Olha aqui uma loja de que é? Diversões ou que é isto? Deixa eu ver o que é que é. Olha pois é. Olha o tal, a miniatura. Nice. Este deve ser a tal águia que nos segue. Ui, o que é isto? Seguro para pegar a réplica de hate de heater. Estou a ver malta. Se eu não andasse à procura das cenas, não tinha apanhado aqui esta BDS. Olhem aqui. Uou. Calma é que é, malta. Daqui com vocês é rico fazeres. E sejam muito bem vindos. Aqui é mais um fantástico episódio de Bioshock. Pois é, malta. Bem vindos a Colômbia. Este Eden de malucos. Continuamos aqui com a nossa Elisabeth. Elisabeth. Que nos tem dado uma grande ajuda a recolher algumas moedas. Coitadinha da nossa Elisabeth. Fazia parte de um qualquer estudo. Estava presa em umas masmorras. Porque o povo de Colômbia pensa que ela faz parte de uma profecia. E é precisamente isto que nós vamos tentar perceber. Ou libertá-la desta suposta profecia. Ou deste suposto povo. Ou desta suposta maldição. E nós estamos a caminho de um transporte para Paris. Para chegarmos a Paris. Eu duvido, malta. Vocês acreditam que ela irá para Paris? Eu duvido, seriamente, que ela irá para Paris. Bom, malta. Vamos dar aqui só a voltinha à costela esta... Como é que se chama? Esta espécie desta feira. Vamos começar aqui por apanhar já o que está aqui dentro do baús. Temos aqui uma bananinha para dar energia. Elizabeth pode usar gazuas para abrir algumas portas trancadas. Olhem. É bem. É bem. É bem, miúda. É bem. É bem. É sinal que eu não vou andar aqui sozinho. Bom, maltinha. Vamos só dar aqui a voltinha à costela. A apanhar aquelas boidinhas todas que o Rico já vos habituou a apanhar. A dar a volta. Vamos começar já aqui por usar este sinetoscópio. Para ver o que é que nos traz aqui este sinetoscópio. A palavra do profeta apresenta. A grande dama da ciência apresenta as suas mervilhas. Uou. Aí está a grande dama da ciência. Como é que esta coisa voa? Foguetes? Balões? Provavelmente foi ela que inventou os zeplings. Diz uma pequena dama. Mecânica quântica. Diz uma pequena dama. E acabámos por aqui. Estes vídeos são tanto ou quanto engraçados. Existem sempre imensos pelo jogo todo. Eu já passei por alguns que não usei. E vamos continuar. Hum... Ok. Elizabeth. Está bem, mora. Vamos embora. E vamos tentar perceber para onde é que vamos levar a nossa Elizabethzinha. Vamos vasculhar aqui. Munição de escopeta. Sanduíche cheia. Vasculhar a escraveninha. Munição. Estamos cheios completamente. Ela por vezes fica meio zangada conosco porque é de braços cruzados. Uou, 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 uou. What the fuck? Olha, olha. Parou tudo. Oh, come on. A sério. Pois, não... Pois, não sei amor. Parece-me... 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 Mal, mas... Não sei se vamos conseguir abrir aquilo a mão. Mas a gente já vai ver isso. Deixa só o Rick dar aqui a volta... Aqui ó... Há a situação. Vê se nós encontramos com... Hã? Existe? E será que tu consegues abrir isto? Pelo menos lá atrás dizia-me que tu podias me dar uma ajuda para abrir determinadas portas. Será que consegues abrir essa amor? Se conseguisses seria lindo. Seria ótimo. Ok. Vamos tentar para ver se a nossa Elizabeth tem skill... O que é isto? Olá. Acabamos de apanhar aqui qualquer coisa... Para abrir provavelmente esta... Pedir gazua. Ok. Será que ela vai lá? Deixa-me ver amor. Então... Será que consegues? Tudo pronto. Olha! Safas-te bem! Que senhora! Ok. Bom. Vamos dar aqui a volta as caribeninhas. O meu Rick já vos habitou. Sempre a encher o bolso. É verdade. Deixámos lá uma máquina para trás pá. Pode ser que a máquina já tenha os upgrades para os poderes. Será malta? É isso que nós vamos lá atrás ver. Se já tem realmente os tais upgrades para os poderes que nós temos. Vamos escolher a caribeninha. Ui. Ok. Isto está sempre rejeito. O Rick. O que é que eu vou aumentar? Infusão de energia ou vou continuar a aumentar o escudo? Vamos aumentar novamente o escudo. O que é que vocês acham? É isso mesmo que nós vamos fazer. Está feio. Já aumentou o escudo. Já temos o escudo um bocadinho subido. Ele até diz... Nice! Ok. Munição de carabina. Ui. Estamos indo dominados. Será que dá para nos deixar sair? Vou só ali no instantinho atrás da máquina malta. Para ver se aquela máquina... Hum... É de quais? Para ver... Deixa ver. Ok. Aumento do pente. É para fazer upgrades às armas. Tal. Deixa-me primeiro cagar estas moedinhas das boas. Não é? E agora vamos aqui à máquina. E o preço acho que baixou. Nem reparei. Se vocês querem que eu vos diga. Eu nem reparei. Aumento de dano. Aumento do pente. Esta já não estamos a usar. Por isso vamos aumentar o dano aqui. Puma. Está feito. Ok. Aumento de dano nível 1. Aceitar. Está feito. Vendido. Nice. Deixa-me ver. Olha. Apanhaste uma moedinha amor. Dá sempre jeito. Sabias? Bora. Narra-te aí. Anda. Anda. Anda comigo. Bora. Para ver se a gente consegue sair daqui. Uh. Ok. Vamos por ali. Foi a última fase que nós abrimos. Vamos vasculhar aqui. Só esta. Esta. Ou. Será que ela vai conseguir aquear. Ou. Ah é igual a minha. Ou não. Não é não malta. Vamos de carabina. De caçadeira. Eu acho que vamos mudar para a carabina. Agora acabámos de fazer upgrade. Eu não acredito nisto. Vocês acreditam nisto? Oh God. Ok. Vamos de carabina. Não tem problema. Para a mira. Ok. Vamos de carabina. Pode ser que seja bem melhor. E vamos andando a trocar. O que é isto? Beber whisky. Não. Rico. Não. A gasua. Para abrirmos ali o. Como é que se chama? A gasua para abrirmos o. Cofre. Olhem aqui. Ah. Requer 5 gasuas. Não é possível abrir. Ok. Nós já sabemos que existe aqui um cofre aqui atrás. E que provavelmente vamos voltar para tentar abri-lo. Será? Depois eu me lembro onde é que isto fica. É que nós não temos mapa malta. O problema é esse. Pois não. Nós nunca tivemos mapa. Objetivos. Leve Elizabeth a aeronave First Lady. Você encontrou Elizabeth. E convenceu a ficar com você. Vai até a aeronave First Lady. E leve para fora de Colômbia. Provavelmente para Paris. Que é para onde ela quer ir. Ok. Vamos continuar malta. Vamos ver se não nos aparece aqui ninguém. Eu acho que é para aqui agora. É. Então vamos tentar amor. Está bem? Para ver se a gente consegue abrir isto. Tem de carregar onde? Diz-me lá. Ah não. Ele tenta sozinho. Olha. Conseguiu. Olha. 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 Olha que lata tua. Até eu faço a força toda. E tu estás aí na boa. Braços cruzados a passar. Acertos. Anda lá. Tatua. Cheio de manias que a menina está. Nariz empinado. Para que eu não saia lá da torre. Está fechada há sete mil anos. Ui. Usar máquina de sais? Para que? Para me dar sais? Nice. É bom. Máquinazinha de sais. Pois é. Já ficamos com os sais no máximo ou não. Oh Deus. Oh Deus. What? Seguro para olhar. Aí está ele. É precisamente este que temos que apanhar malta. Bora. Bora. Vamos embora até a doca. Para ver se nos conseguimos safar. Quem é este? Sim Sr. Duane. Call me Booker. Oh God. Não acredito que fizeste isto. Engaixaste os sais todos. Aham. Será? Como é que és és? Calma não se assustem. Está tudo calmo por aqui. Vou só vir. Vou escolher aqui. Pata de lixo. Até agora não aparece ninguém aqui para eu matar. Olha este. Podia me matá-lo este não? Pois bem me pareceu. O gajo ia chamar alguém. Guardas ou algo do género não? Não acharam o mesmo? Pois eu também não sei se ia se não ia. Quem é que está a gritar? Olhe 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 olhe. Olha arme é FIIs. Dois shots. Uou ouou 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 calma. Calma calma. Maladistas oh cara mas estás louco aqui. Olha olhe olhe olhe. Há tão. Vamos ter problemas sérios achou. Deixa-me só vir aqui até ao fundo. Isto provavelmente não é para aqui. Mas deixa-me vir aqui só até ao fundo e ver o que é que se passa aqui dentro. Olha. um pequeno café, calma Zé, calma meu, mas tu pensas que mato sem que creio meu é um moradicho meu, até mas estás mal viado e não te fiz mal nenhum meu, assim de nada what? e este, e este é só que é na boa, aqui olha o que é o bicho ei, take it easy, grande shot, curti esta esta foi fixe, olha, curte esta arma o que é que vocês acham? oh, oh, não mates o homem meu este gajo está, mas mato o homem o homem não lhe fez mal nenhum, vamos amor, vamos é só ficar calminha, está bem amor? pois, eles estão mais interessados neste momento em mim e acabar comigo do que em ti, não sei penso eu, não é? penso eu daqui, mas bora nos narrar, anda, 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 anda amor anda Elizabeth, anda Betinha, vou te chamar de Betinha, o que é que achas amor? Betinha, 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 Betinha vai conosco, Betinha ok, o que é que temos aqui? oh, 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 isto é gigante meu, há piscinas por todo lado sei lá que ela salta onde ela está? olha, já a perdemos vou-me virar dela, o que é que vocês acham? olha é para lá mesmo é que eu estou? anda, bora eu sou um time independente malta, eu só não quero é deixar nada para trás o grande problema é esse, por isso é que o Rick dá sempre aqui a volta às cenas porque existe imensa coisa para ver, olha aqui isto não podia faltar estes pormenores zorros aqui que eles deixam ali, eles pelo menos não estão estados connosco não é nada malo, é mais um vogue só diz é meio de um tom lembrem-me de um boys e girls nãovs não Поэтому a senhora é um churches nãopm-a-me de um Stone знаете que estou 대표icamente bem oh, look esta história, essa criança é melhor está gravamente esa Mercedes eu quase conheço está agora eu acho que estou same pois nós storms não esqueci de resolver é tente Deixa lá ver o que é que se passa aqui. Ah, é só para aumentar aqui as coisas. Eu posso lhe dar é com um guardanapo deste. Ui, é das boas. É das boas, olha ali. Valeu a pena. Ah, está fechado também, malta. Olha, valeu a pena. Vamos buscar aqui uns saizinhos. Ah, ok. O que é que disse que não valeu a pena? Valeu sim. Olha outra. Então, Zezoca. Ui, ajuda de armadilha. Vou comprar uma ceninha destas. O que é que vocês acham? Mas antes disso, vou aqui. Vamos ver, aqui são das pretas ou não? Ui, tanta moedinha da boa. Deixa-me lá ver o que é que eu posso comprar. Ajuda de armadilha. Fazem com que os corvos das vítimas corvos homensidas tornem armadilhas de corvos. Adiciona mini aglomerações para maior alcance. Eu vou comprar os corvos, que eu gosto da cena dos corvos. Fazemos aqui o upgrade à magia dos corvos. Aceitar. Perfeito. Entretanto, torramos já aqui a guita até se double. Pois, ficámos com 78 só. Vamos lá tentar perceber o que é que nós fizemos aqui nesta... Bora. Precisa, amor. Manda. Ai, amor. Sempre vai apanhar dinheirinho para o menino. Vamos embora. Anda, anda, anda. Vamos nos narrar daqui. Que os meus inscritos já devem estar em brasa comigo. Oh... Oh, Elizabeth. Oh, Betinha. Narra-te lá daí. Mas é, nós temos que ir até ao nosso objetivo. Que eles já devem estar em brasa comigo. Que eu já ando aqui a uma carrada de tempo aqui à procura do ontem. Está bem, amor? Bom, vamos lá direitos ao nosso objetivo. Para tentar perceber o que é que vamos fazer. Ok. Estes exaucas aqui não se passa nada. Ela também já sabe mais ou menos o caminhozinho. Será aqui? Ah, é para aqui. Estamos aqui à espera que alguma coisa atraca aqui, né? Ah, vou puxar a alavanca. Não sei para quê, mas vamos puxar. Bom, bem. Aí é para chamá-la. Oh, oh, oh! Parece que isto se passa exclusivamente no Shock Joker. Pois, se isto era para alguma coisa vir, tira o cavalinho de chuva que não vai vir absolutamente nada. Vem ver o futuro da força em uma sala de heróis. E é para lá que nós vamos? Aham. Oh, Deus. Encontre o Shock Joker no hall dos heróis. Oh, Deus. Olha, olha, estão-me a denunciar nos holofotes. Eu podia arrebentar com os holofotes disto. O que é que vocês acham? Agora é para trás. Vemos para aqui. Agora é para trás. Oh, meu Deus. Queres andar de carrassella, amor? Oh, agora vou ficar todo. Vou ficar mal disposto. Oh, deixa-me sair. Anda. Olha que bom loja de quê? Divertações ou o que é isto? Deixa eu ver o que é. Olha, pois é. Olha o tal, a miniatura. Nice. Este deve ser a tal águia que nos segue. Ui, o que é isto? Seguro para pegar a réplica de Heater. Estou a ver, malta. Se eu não andasse à procura das cenas, não tinha apanhado aqui esta B10. Olha aqui. Uou. Isto até fica com o lume na ponta, malta. Não sei se é bom ou se é mau, mas olha. Temos aqui uma arma nova. Siga. Que seliche. Sempre experimentando as armazinhas todas do jogo. Bora. Bora, amor. Ainda bem que viemos aqui. Que o Rick decidiu vir aqui. Assim já temos uma arminha nova. Ou pelo menos temos uma arma nova para ver. Ok, deixa-me só tentar perceber para onde é que é. Tu estás a correr como se o mundo fosse acabar, não é? Por isso ir dando a volta aqui a estas cenas. Mas não, nem me ajudas a apanhar só às vezes. Aqui também já tivemos e tal. Ui, ui, este é. Calma. Nem tens hipótese, oh maninho. Calma, calma. Deixa que não acertei na minha betinha. Está tudo bem. Ui, enganei. Não dá, meu. Gasto, atiro uma treta, gasto e os sais todos, meu. É incrível. O que é possível, meu? Deixa-me lá experimentar a outra arma. Uou. Ficaram logo os dois turricados. Nice. Pois, essa cena que eu não percebo. Dou um disparo da treta, engano-me. Aquela cena estava ali no outro feitiço manhoso do coso. Dos Fregenmaibzugen. Ficámos logo sem feitiço. Que é a treta. Não gostei nada dessa parte. Olha, estou-me a mandar para trás. Ok, está bem. Bora. Anda, amor, anda. Ui, aqui para o meio dos canicis. Ok. Vá se ela me perdeu. Ah, aquela espertinha. Ela não se deixa enganada assim à toa. Bora, anda, amor. É para ali mesmo. Ok. O que? Está fechado. Ah, será? Consegues abrir isso, Amorim? Está provável ou não? Aperta o botão. Gostei de apertar o botão para ver o que é que está. Só um bocadinho elevador. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Oh, Deus! Não sei, diz-me tu. Tu é que és aqui da terra dos malucos. Oh, Betinha. Então, e agora? Hum, aperta caixas desfazíveis. Ok. E agora? Percebes aí de eletrónico ou do it? Oh, booker. Vamos chamar de booker. Ui, moscas? What the fuck? Oh, Sabi, eu... Uma abelha? Oh, come on. Mata com um livro. Oh, Elizabeth. Come on, Elizabeth, Amorim. Então. O que estás fazendo? Oh, não, não, não. What the fuck? Oh, é as passagens que ela faz através da pintura. Eu sempre abri-las toda a minha torre. Oh, Deus. É como uma... Uma... Uma venda. Ok, para o mundo. Então, mas que poderes é que tu tens para conseguir fazer isso a pinturas, maluca? Ah, ok. São sem graça. Que é o quê? Deixa ver, não consigo chegar aí, maluco. Uou, uou, não fico se é desse lado. Narra-te para este lado, se tu ficas desse mundo, meu. Eu não acredito que você tem um aeroporto lá dentro. Eu não acredito. Pois, isso era bom. Se tivesse... Oi? Olha, pira-te aí, maluca. Já estou... Oh, come on. Pira-te, maluca. Eu estou tentando. Clique-a. Come on. Doida, não faças mais isso, meu. Me tera-te lá, olha já. Rapela, fica logo zangada, de braços escrozados e tudo. Faz a birra, olha lá fazer o boicinho. Pode-te ajudar, amor. Olha como a rosinha aquela erra já. Calma, calma. Toma. Agora corres à minha volta, tipo louca. Bom, malta, chegamos aqui a uma nova fase. Vamos tentar continuar. Vamos tentar continuar. Vamos continuar mesmo, rica, então. Ah, não temos poderes. A ver se a gente encontrava era poderes. Ui, mas isto aqui já está um pouco com tanto ao quanto coisas. Eu não sei se vale a pena andar com estas escopetas, com a outra. Eu, a outra, pelo menos um shot, vou acionar. Patriota motorizado. O céu de como só que ajoelhou-se em alegria. E viu uma sagrada profecia. Um Eden flutuando na nublina. Renegado pelo homem, mas banhado pela benção divina. Oh my God. Desgacham todos loucos, meu. Cala-te, oh. Ou a tentativa falhada de Mozart. Estás a pisar água, amor? What the fuck? Ok. Olha, 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 olha. Sais. Ai, parecia aqui. Sais. Ela vai ver se faz, mas é aquele picklockerzinho. Vou dar a volta àquele. Olha lá. Vocês lembram-se daquele cofre que lá ficou atrás? Só que eu nunca mais me lembro. Pode ser, amor. Manda. Obrigado. Grande tu és. Então e esta? Estas reventaram com ela. E aqui? Olha, sanitários. Queres a sanitários é contigo, não é, oh Rick? Ou e este? Toma lá, vejo. Calma, 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 Zez. Os gajos são loucos, mano. Olha, está a arder. Continua virado para mim, olha. Está certo. Ok. Está feito. Vamos embora. Usar a pia. Lembram-se do Rick que deixa as pias todas a trabalhar. Só falta esta aqui que está feito. Bora, vamos embora, amor. Olha, havia aqui uma caixinha, alguma coisa. Ah, é o tal... Como é que se chama esta porra? Mas não me está a aparecer a opção para apanhar, hein? Olha, apareceu ali, desapareceu. Ah, come on, anda lá. Isto dá jeito, meu. Pegar a gazua. Pô, isto está feito. Tem que se ir apanhando estas gazuas, malta. Porque estas gazuas dão um jeito para... Ela sentou-se, é a pessoa minha? Olha! Sentou-se. Então, meu, estás cansada? Ah, este jogo está lindo, meu. Parece que tem vida, tem personalidade. A raia da boneca é uma maluca. Ok. Não se passa nada, usar a privada, não. Vamos nos narrar daqui, amor, anda. Vamos direto ao nosso objetivo. Vais tentar fazer piclocker ali. O que é isto? What? Oi! O fogo passa a vida direito, tu és maluco, eu faço. Pegar cavalo selvagem? O que é que eu faço com esse cavalo selvagem, malta? Oi! Uma nova magia, queres ver? Toma lá, diz, para dentro do bucho. Oh! God! Ai, eu não acredito, meu. Isto é o quê, meu? Estou a desfazer todo. What? O que é? Aperte para mandar os inimigos pelos aras. Ah, ok, ok. Ou uma armadilha eruptiva. Digamos que é uma espécie de poder de levitação. Aperte o quê? LT para arremassar os seus amigos pelo ar. Ok. Seguro e solto LT para deixar uma armadilha de cavalo selvagem. Inimigos no ar. Leva mais dano. Nice, nice, nice. Vamos apanhar aqui mais os sais. O problema é que isto, pois, é para escolher. Tem que andar aqui a redar, não é? É, é isso. Tem que andar aqui a redar entre eles. Não posso só pressionar uma vez. Troco só entre estes dois. Então vamos pôr isto e os corvos. O que é que vocês acham? Era bom? Ah, viram? Dá para escolher as duas melhores magias que nós queremos. Ok. É para ali, não? Não, mas antes disso temos ali uma porta para a caia. Anda cá, amor. Eu não vos disse. Há bocado que havia aqui seis. Pareceu-me. Ah. Pode abrir-nos? Anda, amor. Abre-lá para mim, por favor. Faz isso, bom menino. E este Zé. Mais um... Obrigado, amor. Tu és uma... espertona aí do raio. Uau, 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 uau. What the fuck is this? Agora, por exemplo, falta a mesma magia. Do aqui há, estão a ver? Não deu nada. Não deu nada. Oh God. Calma, estás a esperar para quem, meu? Não te espares, meu? Mas estas máquinas são loucas ou o que faz? Não machuca os seus aliados. Não é possível. Requer cinco gasuas. Então eu agora só vou deixar a cofre para trás. Falta-me gasuas. Nunca mais acaba, malta. A sério? Quer ver quando passar o efeito? Olha, acabei de fumar dois maços. A sério, olha. Vai disparar para mim. Querem ver ou não? Não. Por acaso, não. Quer ver quando passar o efeito da máquina, disparas para mim? Ok. Dar aqui a volta. Ah, e novo chapéu. Controlo de aceleração. Controlo de velocidade e freio dos aerotrilhos aumentado. Nice. Vamos equipar. Siga. Está feito. Já dá para travarmos a meio dos aerotrilhos, será? Ok. Aqui. Tanto armário para vasculhar mal. Está a sério, meu. Tanta cena. Estes cães são loucos, meu. Só pode. Amor, não te aproximes de mim quando eu tentar mexer aqui no menu. Que ainda estou masticado. Está bem, Beto? Nada. Ok. Aqui. Nada. Vou escolher armário. Café. Mais quatro condições de carabina. E a máquina não destrói, não. Oh, não, 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 não. Ah, fica a sério. A máquina estava tão cegada. Não te fez mal nenhum. Para quem que estás a meter com ela, meu? Deixa eu ver. Revista. Revista extra de carabina. Valeu-te mesmo a pena. Estás a gastar. Gastaste também cinco balas de carabina. Fostes pescá-las. Bom, anda, amor. Vamos. Deixa só pôr o louco aqui a tocar. Porque ele foi criado para tocar. E se nós não o tocamos, o homem vai se sentir mal. Deixa eu falar sozinho. Anda, anda, anda. Isso, vamos embora. Sky Road. Ok. Wow, wow. Mas agora deixa-me usar o cavalo. O que é que vocês acham? Isso. Ai, vai logo os porcos. Nice. O problema depois é acertar nele. O problema depois é acertar nele. Já me davas uma ajuda, não? Se tivesse uma arma, ok? Oh, meu Deus. Isto é só máquina. E agora? Isto não vai correr nada muito bem, irmão. Olha, ficou aqui. Bom, Henrique. Bem jogado. És o maior, meu. Oh, meu Deus. Que treta. És o maior. Com as magias. Narra-te, 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 narra-te. Vamos lá ver se aqui, se tensais. Eu encho já aqui os 100% de sal. Está feito. Ao menos a ver se acertas com isso, né? Deixa eu ver se ficou, ficou. E agora mudas para um... Para o outro, ok. Vamos tentar... Oh, calma, meu. Ai, aquilo é que? Máquina, não? Anda, anda, anda. Apresse, apresse. Morreste. Epá, esta máquina não para, Zez. A sério. Ah, não. Ah, foste. Menos dois. Está feito. Anda lá. Isso. É que assim você me dá uma ajuda à máquina, né? Que é isto? Que é isto? Quem é que está a mandar os corpos? What? Atire pequenas rajadas para manter a precisão. Isto é o que? Uma espécie de um boss? Oh, God. Então, será que eu lhe vou conseguir atacar com os próprios corpos dele, não? Nada, não dá nada, ó dá. Ah, agora. Ele fica com mais corpos. Devido... Até, amor. Isso, manda-me. Olha, ela mandou-me aqui uma sininha para a energia, bem fixe. Oh, God. Acaba. A ver se eu não te dou aqui com uma arma séria. Oh, God. Aquela bocaria. Não para de disparar agora. A sério? Calma-me, calma. Calma-me para ver se a gente consegue perceber o que é que se está aqui a passar. Anda lá, vem cá à direita minha e vê se eu não te dou uma coronhada. Até se eu lhe der com o cavalo. Não é mal pensado. Deixa eu ver se ele aparece. Toma lá disto. Toma. Olha, olha, eu tenho tempo a carregar. Toma lá disto. Pois, então. Esta caçadeira é potente. É um bocado lenta a carregar. O que isto é? Tá, meu. É sério? Que não me largues, meu. Puta, num headshot. Me mata, meu. Ah, sério, é que você não é louco. Agora foi um bocado de ação, meu. Malto, o que é caixa? Ficamos com esta. Vamos para a próxima caçadeira. Eu nem sei, mas nem percebo. Vamos continuar mais um bocadinho com esta. Se não nos entendermos. Apesar dela tirar muito damage. Ok. Encontraste a mão, manda. Isso. Obrigado. Ok. Isto é que está a continuar. De que forma? Revistando aqui os corpinhos todos. Isto é para lá. Estou a mandar para trás. Mas há aqui coisinhas para apanhar. Das boas. Não é? Há aqui muita coisinha. Mesmo para apanhar. E ali dentro. Olha ali. A ver se a gente vai lá dentro. Não. Aqui por trás. Não, não dá. Vamos lá acima, amor. Anda, rápido. Vamos lá acima muito rápido. Temos o Zeppelin para apanhar. Antes que o episódio acabe. Né? Betinha. Perfeito. O que é que nós temos aqui mais? Moedinhas. Gazua. Olhem. Valeu a pena. Estão a ver? É sempre ficar de olho aberto. Por causa da porra das gazuas. Porque a gente vai precisar de gazuas para começar a abrir os cofres, malta. Olha. E uns saizinhos dos bons. Mais um Voxone. Ok. Aqui. Mais umas moedinhas de prata. Aham. Podia até cá vindo acima. Mas estava os gajos com uma pinta maior aqui de cima. Não era? Ok. Aqui ao lado. Deixa eu ver se há a continuação. Não. Não. Não me parece que haja. Para aqui. Ok. Ui. Oh, God. Ias-te-me matando. Oh, Rui. Cacete. Sai cheio. Para nada ainda por cima. Bom, anda. Bora, amor. Vamos nos narrar daqui. Vamos direto ao nosso objetivo. Falta só aquela salinha ali do lado esquerdo. Vamos só lá dar a voltinha à costela para ver o que é que eles têm aqui para nós. Que acho que não deve ser grande coisa. Deixa eu ver. Garáguia de prata. Ok. Mais um cadáver. Uou, uou. O que é isto? Hã? O que acompanhei? Agora vou lançar não sei o que. Ah, a sério. Enganaste, talvez. Aqui e aqui. Grave daqui? O que é, mano? Pegue aquela gazua. E está onde a gazua, mano? Viste? Oh, God. Ela agora diz que identificou uma gazua e eu não o vejo. Ah, e dava no jeito. Ah, está aqui. Nice. Nice, nice. Não sei quantas tenho. Era capaz de aparecer ali no canto, mas eu não tentado apostar a tensão. Eu sou a pisar isto. Obrigado, amor. Sempre atentinha. Olha, a mim não me faz nada. Ok, vamos deixar a pia a funcionar. Diz, amor, então, o que é que encontraste? Olá. Ok. O que é que diz? Não sabes? Pois, eu também não, mano. Elizabeth pode descodificar cifras que escondem compartimentos de Vox Populi. Encontra a cifra e o seu livro de código correspondente e descubra tesouros secretos. Ah, ok. Uma missão secundária. Onde é que vou encontrar isso, amor? Perguntas, mãe. Munições de RPG? Dizia ali? The fuck? Ok, vamos só dar aqui a volta aos sais. Apanhar a escopeta, não. Vamos continuar. O que é que há aqui mais? Revistar aqui. Mas o que é que matei esta gente toda? Não fui eu, malta. Não fui eu que matei esta gente toda? Como é que há aqui tanta gente morta? Houve aqui a ação que nunca mais acaba. Ok. Vamos lá só pôr as duas pias a trabalhar. O que é que vocês acham? Para eu não falhar. A missão das pias a trabalhar. A ver se eu não dei espia nenhuma para trás. Não, energia não. Não, não quero cerveja. Bom, vamos nos narrar, amor. O que é que achas? Agora, será que é desta? Que eles devem estar mesmo, mesmo, mesmo a odiar, malta. Oh, 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 Betinho, anda, anda, amor, anda, 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 corre com mim, 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 corre com mim. Encontre-se, só que joga aí no alo dos heróis. Uhum. Ok. Vamos aqui a esta caçula feia. O que será? Que nos dá acesso, amor? Ok. Supostamente é para puxar esta alavanca. E é precisamente isto que nós vamos fazer. Vamos puxar aqui a alavanca. Para pôr aqui este transporte de Sky e qualquer coisas a funcionar. E agora? Ok. Acho que o seu olho afiado poderia achar alguma munição por aí. Também dávamos jeito, já. Como é que ela vai? Achar munições? E agora, malta? É para onde? Limpe os Eurotrilles. Já estão limpos. E agora? Ok. E? Encontre-se de Stockjockey no Vale dos Heróis. E é precisamente isto que nós vamos fazer. Vamos usar isto? E será que a nossa Betinha vem atrás de nós? Não. Onde é que ela está? Está aqui. Vamos, amor. Deixa ver. Quando é que é para ir? Encontra-se em cifra opcional. Onde é que está isso? Onde é que isso está? Bom. Não sei onde é que está, malta. Mas nós já chegámos ao limite do nosso tempo. E vai ficar para o próximo episódio. O encontro. Ou, aliás, a tentativa de encontrar a cifra opcional. Vai ficar precisamente para o próximo episódio. Malta, espero que vocês estejam a gostar deste louco Bioshock. O Rico está a adorar este Bioshock. Aqui com a nossa Betinha. Que é uma maluca também. Que está sempre a mandar vir connosco. E está sempre a fazer birras. Malta, avaliem este vídeo daquela melhor forma que já habitou o Rico a fazer. Não se esqueçam de passar pelo canal. E verem o vlog que foi lançado ontem. Muito obrigado pelo enorme feedback que vocês me deixaram no vlog. Não se esqueçam de ir ao Facebook. Deixar a vossa perguntinha para o vlog da semana que vem. E com vocês, é rico fazeres. Até à próxima e fui. Obrigado.